É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albaiti Stadium, fique com a gente. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, Albaiti Stadium. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui comigo para comentar todas as emoções do jogo. A Copa do Mundo FIFA pede passagem, é hoje. E confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Vamos que vamos, é bom demais, jogão na tela do FIFA. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A escalação do Catar. Olha, eu vou te falar uma coisa, Caio Albi, eu não gosto desse negócio de futebol reativo, jogar só no contra-ataque. Você também não gosta, né? Não gosto, não. Eu gosto de um time mais ofensivo, com controle do meio de campo, de posse de bola. Mas acho que não é muito a deles, não. Obrigado por assistir Albright Stadium. Começa o jogo! O jogo começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada da fase de grupos. Almoé exale com a bola. O jogo está parado, vai ser chamado um atendimento médico, dedos cruzados, para que não seja grave. Vamos torcer para que não seja nada sério. E aí, o jogo está parado, vai ser chamado um atendimento médico, dedos cruzados. Bola ao chão, a árbitra vai recomeçar o jogo. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Partiu, sem marcação. Bela defesa, a bola de endereço. Bate, manda para a área. Pega o goleiro, seguro no lance. Chega bem para roubar. Ele avança, tem apoio. Só fazer para passar a frente. Recupera a posse de bola no último instante. Almoes Ali com a bola. Romain Armédio com a bola. Tira a bola, desarma. Recuperação, tem a posse. Toma a bola dentro da área. Pode fazer para desempatar. Fica fácil para o goleiro. Pula aí, Ediá. Interceptado. Era bom o lance. Intervenção para salvar na área de defesa. A FIF. Dá para partir da lateral. Com ela, a FIF. Sobrou o campo para o time jogar. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Bola para o Diatar. Evita a saída. Está valendo o lance perigoso. Passas unindo. A bomba veio de longe, Caio. E saiu uma paulada, Vilani. Acabou levando bastante perigo. Ligado. Corta o passe. Sarr. Corta a enfiada. Afasta o perigo. Falta. Será que vem cartão? Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado está dado. Puxão de orelha. Guau. A partida. A partida. A partida. Olha que viva. Tenta de muito longe, ela vai pra fora. Passou longe, Caio. Um lance sem grandes perigos, Vilani. Dessa distância, talvez fosse melhor ter tentado mandar pra área. Só tiro de meta. Falta, mas segue o lance, tem vantagem. Mas a falta é marcada, não houve vantagem. Cartão amarelo. Foi bem, pra não perder o controle do jogo. Talbot desarma. Teve falta, a arbitragem manda seguir, vantagem. Boa chegada da marcação, meio arremesso. Vem chegando bem, mata aqui. Aparece a defesa, corta o passe. Carrega a bola, vai fazendo o que pode. Sentindo dor claramente fora do jogo. Palmas pra ele, interceptou bem o passe. E a arbitragem confirma, mais dois minutos pra serem jogados. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Não passa da defesa. Terminou, intervalo de jogo no Alba It Stadium. Cai, o jogo dele não tá fluindo. Não tá acontecendo nada certo pra ele. Vilani, o número de tentativas só confirma o que a gente viu até aqui. Ele tá muito apagado. Tá faltando oportunismo, se movimentar mais pra receber. Ele é uma das referências no ataque. Tem que aparecer mais. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Toma a bola no campo de defesa. A equipe desce pro ataque. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Alraidos. A bola saiu. Dá pra ver o que ele sentiu. Tá complicado de conduzir a bola. Tá na tela pra você. Dividida limpa. Que enfiada de bola no ataque. Penalidade máxima. Penalidade máxima. Ponta juíza. 0 a 0 Atenção, vai bater Pegou Preferiu a bola curtinha Perdem a bola Mendy Olha só o desempate Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa a frente no placar Com esse gol Olha isso de novo Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou né O gol completamente escancarado Não tinha como perder Placa levantada O técnico decide mudar a equipe 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Perdeu Fica com arremesso Vai levando a bola Sentindo Não dá mais pra continuar Ele insiste Corta e corta bem Boa leitura do lance Livre, livre Sobra a campo ali Gol Um atrás do outro Pra não tirar o pé 2-2 De vantagem Linda jogada individual Ganhou o campo Invadiu e marcou Liso Rápido Passar um sabonete No menino Caio Conduziu com categoria E aí teve tranquilidade Pra finalizar Belo gol Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Retoma a marcação Bem na bola Com a bola A bola Madibo Que chance Pra fazer Gol Da esperança Falta um Pra empatar O jogo Chamou a responsabilidade Partiu sozinho Que jogada Liso Passaram o sabonete No menino Caio Jogada de craque Atropelou a marcação E bateu com categoria Que golaço Atenção Tem alteração De olho no placar 2 a 1 Com a bola FIF Aí o Pudiaf Corta o passo Interrompe o ataque Dá pra acelerar Armar o contra-ataque Atenção Sobra espaço Para o contra-ataque A bola não entra Rápido Rápido No contra-ataque Mas não sai o gol Belo contra-ataque Vilani O time fez tudo certo É o tipo de gol Que não dá pra perder Chegamos a marca De 30 do segundo tempo Corta a enfiada Afasta o perigo Vai carregando A rapaziada aparece Para o jogo E garotão Se lambuzou Todo Deu de graça Ele vai ganhando O metros Vai ganhando O campo Vai fazer Gol A finalização Veio no canto Que tava com cobertura Não foi aquela bola cruzada Que dificulta mais a defesa Me parecia uma bola defensável O placar mostra 3 a 1 Toca pro Bali Que passe por cima Tira como dá Afasta o perigo Olha lá Canto alto A esquerda Tá acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Substituição Jogo parado Podiaf Esse é Abdelkarim Hassan Tira a bola Tira a bola E sem falta E a juíza Pita Pela última vez Quem vibra É a equipe visitante Grande vitória Vilani Com vantagem Sem sofrer pressão Pelo empate No final Atuação Consistente Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião É a que vale Eu aprovo A atuação dele sim Vilani Pelo gol que ele marcou E pelo protagonismo Na vitória Foi bem hoje